Música Essa rapaziada, muita gente aqui na Tura Sul Muita gente, parece que vai ter jogo, mas não vai ter jogo aqui hoje não A galera vem tudo assim do jogo, tá loucada Palmeiras, 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 Palmeiras O que é isso? 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 2x0 2x0, não quer mostrar a cara Então vamos pro jogo hein rapaziada, seja o que Deus quiser Todo o Palmeiras caralho Dede é foda Vai fazer o cabelo do Dede É o campeão dos campeões, meu querido Caralho, campeão, caralho É campeão, caralho, campeão, mano Campeão 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 Fala rapaziada, já estamos indo aqui Com a palestra Itália Vamos chegar lá pra ver como está a movimentação Graças a Deus, hein rapaziada Não importa, não importa o que diga Essa empresa de doutor, a filha da puta Eu te ensino em toda parte Ó meu palmeira, sempre vou te amar Fala rapaziada, fala rapaziada 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 Fala rapaziada, fala rapaziada, fala rapaziada A gente vai jogar, mas a gente vai ficar recortindo Se a vida não importa, vender ou ganhar Se o pobre não joga, a mancha tá lá E a campassada viverá chorar Porque o nosso perdão nunca irá se igualar A gente vai jogar o chiqueiro, todos eles correram Se a vida é com você, a gente vai jogar o chiqueiro, todos eles correram A gente vai jogar o chiqueiro, todos eles correram Olha como não está, caralho Campeão, caralho, campeão Campeão, caralho 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 E ser brasileiro, respeitando a sua vida Valdez, 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 Valdez Valdez, Valdez, Valdez Valdez, Valdez Valdez, Valdez Valdez, Valdez, Valdez Valdez, Valdez, Valdez Valdez, Valdez 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 Vou falar aqui, o Renan Pepe, o campeão do Renan Pepe, graças a Deus, o que você achou aí da partida? Ah cara, uma partida difícil, não era só os pontos, era outras coisas que envolvia, podia ser campeão, então era um jogo difícil, um jogo nervoso, e a estrela do Renan, o Renan Pepe é campeão, não tem uma campanha com mais vitórias do que o Palmeiras fez, o Palmeiras entrou na história. É isso aí, Deca campeão rapaziada, Deca campeão, estamos aqui acompanhando a festa, muita gente vindo pra cá, muita gente vindo pra cá, parece que a Itália é lotada. Aí ó, o shopping pegando fogo, tem boné, tem cavalinho também, ó, vai chegar e vai levar. Bandeira! Bandeira em faixa! Bandeira! Olé porco, olé porco, olé porco, meu querido do coração, é o campeão dos campeões do coração. Olé porco, olé porco.